O deputado do Parlamento, o deputado do Parlamento e o Presidente da Comissão de Numações Comumente Constitucionales. Deputado, como é que o senhor avaliou esse fórum e essa mesa de debates que foi feita aqui hoje? Eu considero que é um fórum de grande importância e que é um assunto de relacionamento comercial entre a União Europeia e o Nego Sul. Também sabemos que estamos neste momento num processo comercial, retomamos o processo comercial, depois de muitos anos em que o marido esteve paralisado, e eu estou convencido que temos hoje criadas as condições, para que se avance para a concretização de um acordo comercial entre estas duas regiões, e seria muito bom para a União Europeia e para o Mercosul. Sobretudo nós valorizamos muito a presença do Brasil nesse acordo, é a sétima economia mundial, é um país com uma enorme potência de uso de vários pontos de vista, e é sobretudo um país com quem mantemos uma relação política de grande proximidade, de razões históricas que são conhecidas, e estou convencido que debates desta natureza contribuem para chamar a atenção para a importância deste tema e, de alguma forma, ainda que diretamente, também, para nos explicar algumas resistências que, de parte a parte, ainda possam permanecer em relação às vantagens de situação deste tipo de acordo. Hoje, só, é um acordo que engolava praticamente todos os setores, em que hoje teria os serviços, o acesso aos mercados públicos, portanto, teria que todos os setores nós temos coisas a negociar e temos alguma coisa a ganhar globalmente.